É só achar a frequência certa As ondas sonoras vão sintonizar pra você As ondas do mar, do universo Quinta pogueira do tempo, fé Música de preto Pra cabeça clarear O menino do universo Quebra, alma, balança Música de preto Como o balanço do mar Quando o céu é paralelo Melodia da no ar Música de vento É profundo se ligar Desligando o prêmio setor E o povo vai cantar Música de preto Música de preto É pra você se ligar Música de preto Quando o amor é verdadeiro Música de preto 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 Música de preto